e curte obrigado viu que eu me ferrei né é claro vocês são assim né gostei de quando eu me ferro né sim fala galera tá começando mais um vídeo muita gente aí tá me pedindo para fazer novamente de novo novamente muita gente tá me pedindo para fazer a parte na verdade é parte 3 né eu sei lá dos vídeos lá da guerra se lembra mais ao menos no momento pronto com esse negócio aí da rússia da ucrânia todo mundo tá gesso faz a parte 2 faz a parte 3 e aí é pra isso que eu tô aqui hoje tá para trazer a parte 3 pra vocês que não sabe tem parte de parte 2 está aqui na descrição do vídeo tá bom e é isso pra convocar a galera hoje a ucrânia desce rússia vamos receber quem o sargento é o seu dispor qual o seu bordão só o básico empresário vamos para a guerra agora é grande vem agora não calma você vai chamar ainda né aqui quem manda sou eu comigo o general osmar as vezes toma suco mano o que tá acontecendo aqui cara eu mando devagar um pouquinho eu sou calabresa molhada calabresinha molhada qual o seu bordão me beijam antes da guerra agora eu quero que me beijem antes da guerra agora eu quero que me beijem e se não mexe tá bom de mexer não é isso gente vamos convocar a galera para a guerra vamos na casa de todo mundo vamos ver no que dá tá bom deixa o like deixei mais ideias aí do que a gente pode estar fazendo o vídeo junto com a greve com alterado e é isso só quando o vídeo lá que lá que lá que lá tá vou explicar aqui para vocês mas antes ó para você depositar você vem aqui ó nesse botão vermelho tem todas as opções aí de pagamento como transferência pix boleto você pode escolher qualquer um aí para vocês tá gente ó eu tô aqui no mais não está tão acertar um aqui eu já vou ganhar mais que 500 só não vou ganhar mais jogador felizmente não deu né mas se eu fosse aqui no de cima vamos tentar outro já recuperei mas aí ó como eu jogo eu boto quatro meninas e daí para acertar quatro é muito mais fácil e eu botei 3.000 e já tô com 5.918 um tom inscreva-se na Blaze aí com meu código e recebam bônus de e boas-vindas né então tá aqui vamos embora a ideia que eu vou daqui vamos jogando aí que a gente olha aqui vamos juntando aí valeu até a próxima e bom nome do senhor Rubens 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 né Quanta idade? Estou vendo que o senhor está machucado acho que já participou de uma guerra mundial eu acho que sim estou fora estou fora que gozando senhor por favor ainda tá em tempo ainda tá em tempo hoje estamos convocando os nossos soldados para guerra Ucrânia, beleza? Ucrânia versus Jússia, o senhor vai ficar do lado de quem? quem? o senhor vai... ele já tá com a 12 aqui, ele já ficou com a 12 olha a gente não tá brincando nada, não sei o motivo de sorriso ele é o que seu? é meu tio seu tio você já tá pensando bem a senhora pode ser a cozinheira da guerra eu vou para a guerra, eu já estou morto, eu já vou para a guerra olá opa, oi, oi boa tarde boa tarde sargento Os Noraldo cabo Osmar sargento sargento pé direito órgão opa quais são esses? que são esses? reféns? não são reféns? prestem atenção, qual é seu nome mesmo? Bruno Gaguejou de novo. Cuidado. Venha pra cá, soldado, por favor. Perdei do salão. Será que essa casa aqui tem alguém? Não tem ninguém! Porta aberta, né? É, vamos bater palmas. Pode chamar. Senhores! Senhores! Opa! Chega pra cá, amigo, por favor. Tem como receber a ordem na sua porta, por favor. Olá! Não olha esse estado não. É guerra! Tá bem? Mais ou menos, né? Tava fazendo o quê? Tava transando, mano! Cochilando. Cochilando. E não deu tempo de raspar o sovaco? Meu Deus, rapaz... Dormindo, mais de raspar. Beleza, mas vai raspar a cordada. Dormindo e vai dormir e vai raspar a cordada? Se vai raspar a cordada... Então, como é que vai pra dormir? Tem que acordar, né? Entendendo. Tá acompanhando a guerra? Mais ou menos, tô, tô. Tá desempregado, no caso, né? Não é dormindo uma hora dessa? Não, não, calma, irmão. Não é assim que fala... Prazer! Esse chama o Sargento... Béis Veraldo. Comigo, Cabo... Osmar. E o Sargento... General, toma suco. Você tá falando sério? Toma suco. Já percebi que o senhor é da Alemanha, né? O senhor é alemão? Não, não. Descendência? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Mais um saudade bom. O senhor é o condomínio, é isso aqui? É o forte, hein? Tô vendo o senhor também forte, hein? É o cortiço. Qualquer pessoa sai, qualquer pessoa entra. Ele mora aí. Ah, tá. É da Alemanha isso aqui. Não, não. O tipo sanguíneo. É, o senhor tem ponto de altura, senhor, por favor. Vai pro lixo. Vai pro lixo agora. Alemanha não, né? Estamos falando ou Rússia ou Ucrânia. Responda um. Meu sargento. O ponto de altura o senhor tem. Eu não sei nem que o senhor acha que consegue com o peso de um anchozinho. O senhor. Acho que... Não, acho que... Eu tô com o olho meio machucado, você pode falar o que aconteceu? Oi. Ele teve um AVC. Oi? Ele teve um AVC. Na guerra ou na primeira ou na segunda guerra mundial? Não, não. Não era nem nascido, não. Eu acho que foi na primeira que eu estima. Deixa de estar de olho na vida dos outros, o marido dos outros, fofoqueira. Você consegue segurar uma? Ele consegue segurar nem a pegada lá mesmo. É. Esse vai pra guerra. Ele tá 100% apropriado. Como é o seu nome? Meu nome é... Bruno. Bruno. Rosângela. Desculpa, mas na sua identidade é Bruno? Não. O outro lado tá na talha, né, boy? Mas tá ligado que o outro lado é Bruno, né? O outro lado é Bruno. Só que é o seguinte. A gente tá convocando as pessoas pra guerra. Ucrânia versus Rússia. Já pegou em alguma arma, senhora? Senhor, ouro, desculpa. Rapaz, nunca pegou em arma, posso pegar agora. Vai ficar em que lado? Ucrânia ou Rússia? Anote ela aí, por favor. Que lado? Rápido, responda rápido. Bora. Rápido! Não, não corta a cabeça não. Se corta a cabeça na guerra, morre o saudade. Entendeu? É, rápido, responda. Saudade sempre bebe com a arma da mãe. Alcânia. Ocrânia, bote Ocrânia, viu? De bombas. De bombas. Bolacha, creme e claque. Beleza, eu quero bolacha, creme e claque. Opa, com Coca-Cola. Com Coca-Cola? Com Coca-Cola. Todo dia, toda hora. Palhaçada, né? Com saudade de Brasileiro. Palhaços. Você de Brasileiro, são os merda. 07, pega a roupa no carro. Agora. Atrás. A roupa camuflada para o aromato e a camisa camuflada. Rápido, correndo. O Brasil também vai para a guerra. Não tem querer. Aqui é a ordem. Aqui é Brasil. Aqui é pátria amada. Pelo respeito, o senhor vai. Ainda vai ser linha de frente da nossa guerrilha. Beleza? Está escutando isso? Agora eu tenho um primo aí que ele é bom. Bom, chama ele agora. Está tirando o dele da guerra. Chama ele. Você vai chamar seu primo, mas também você vai, viu? E aí, Tomaço? Ele vai, com certeza, baixinho, baixinho. Só para tirar. É bom que ele se camufla. É tipo um tatu. Vai, pá, debaixo da terra. Ele se camufla. Muito bom, mano. É. Boa. Cuide, cuide de raspar logo essa sua cabeça, beleza? Porque é assim, que é esse cabelão. O leão vai ir atacar você. Está rindo por quê? Tudo bem? Como é seu nome? É Jamerson. Jamerson. Jamerson Baby Leite. Baby Leite, gostei desse nome. Aqui é da pátria armada Brasil. Estamos convocando soldados para a guerra. Ucrânia versus Rússia. Nosso presidente Jair Bolsonaro nos autorizou a selecionar os brasileiros capacitados a ir para a guerra mundial. Terceira guerra mundial. Você está bem? Você está bem para essa guerra, senhor? Eu mesmo vou... Cala-se. Você está preparado. Queimando aqui, somos nós, beleza? Está preparado para o carnaval. Olha o cabelo dele. Essa parda dá para o senhor. Segure. Deixa eu já fechar aqui. Não, não. Fecha. Está louco? Está louco? Aqui é da pátria armada. Selecionar duas pardas aqui. Esse para o Baby Leite. Toma. Não. Não vai. Você vai sim. Aqui é a pátria armada Brasil. Não. Bote. Bota, caçaco. Bote a calça. Pode botar. Se camufla do mato. Não tem que ler, amado. Calça o mato, bora. Vai, machu. Vai ser preso. Bora, amigo. Olha ali. Olha aí que coisa linda. Que guaga, Dunga. Tu vai, não? O senhor não vai. Eu não tenho o poder de escolha, não. Esse é o problema. Você está preso agora. Está preso. Está preso. Está preso agora. Você prefere ir preso ou ir para a guerra? Você vai ter que entrar e vai de sua casa, beleza? Nem preso, nem nada. Por favor, senhor. Venha para cá. Venha para cá agora. Você, vem para cá. Não temos mandato. Não temos mandato. Fecha. Fecha para ele. A van vem aqui hoje à tarde pegar o senhor com a sua roupa. A sua roupa, antes de escurecer. Antes de escurecer, tá? O senhor vai ser o cara que vai botar lá as bombas. Qualquer coisa, se explodir, não vai fazer falta. Eu? Isso. Eu? Eu, enfardado? Eu já estou morto. A farda, o melinhado já está vindo com a farda, tá? A senhora quer ir também? Ela vai, ela vai. Ela vai lá e vai cozinhar mamão lá. Gostei, gostei. Olha, palhaçada é algum palhaço, você ouviu? O que? Guerra, Ucrânia versus Rússia. Os russos são ruins, hein? Eu não sei em onde é, tá? Os russos são ruins, hein? Eu também sou mais ruim, viu? O senhor trabalha? Não. O senhor vai trabalhar... O que? Machada. Machada. Pitando muro. Olha? Jogando bomba. Olha? Ela vai... Ela vai... Fala-se. Olha. Olha. A moto passou, pode falar, senhor. Até mais. As quatro, o avan irá chegar. Um beijo. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. O que? Para de... Para de... Para de... Para de abaixar a cabeça. Ela vai votar, o negócio... Ela vai votar, o negócio... Ela vai votar. O seu mesmo. Cadê? Calcinha tá apertada, e aí... Cinco palestinelo agora, pra gente teste rápido. Teste rápido. Cinco palestinelo. Cinco... Não sabe o que é palestinelo? Assim, ó. Bora. Um... Assim. É. Cinco palestinelo. Um... Dois... Três... Cinco marieiro. Bora, rápido. Mar... Dinheiro. Cinco. E... Então, você passou no teste de apertidão física, tá? É... E hoje, às seis horas da noite. Sua bota, seu bone, seu nomezinho de apresentação vai chegar hoje, às cinco horas da tarde, tá? Sim. E você pode ficar esperando aqui, que você vai seguir... Servir a Ucrânia ou a Rússia? Ó a Ucrânia. Ó a Ucrânia mesmo. Ó o crânia. Botou ó. Com óbvio. Obrigado e tenham botado. Às seis horas da Ucrânia. Seja bem-vindo, tá? Beleza. A morte de receber legal. É... Fecha! Bora? Fecho. Fecha. Segura agora essa gente saudanha. Cadê o mandato? Cale-se! Amigo, última vez. Pátria amada, Brasil. Bote, por favor. A farta. Agora! Dá pra ser elite, gostei dele. Pesado. Ele devia se deitar a rola. Fica de costas aqui pra gente ajustar. Redondinho, se deitar a rola, gostei dele. Se deitar a rola. Fecha. Fecha! Olha lá. Fecha. Agora! Boa! 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 Ali! Faz o teste ali, ó. Ali! Ali! Ali que é o mato. Ali que é o mato. Ali que é o mato. Gordo de... Ali, 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 olha. Pode se deitar. Pode se deitar. Vamos ver se ele tá camuflado agora. Bora, agora. Boa! Meu Deus! Foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus. Se eu fosse um saudade russo, eu não veria ele dentro desses mato. Eu também não. Eu e mim. Muito bom. Fica aqui. Com a mão pra trás. Não assim. Com a mão pra trás. Vem cá, amigo, por favor. Agora é sua vez. Pera aí o meu se deitar a rola. 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 Cinco polo chinelos. Polo chinelos, dois agora. Um, dois, três, quatro, cinco. E você faz dez marinheiros agora. Dez. Poder sacar a tua autoridade. Conta! Conta! Vamos! E a motivo teu amigo. Um, é assim que tu motiva teu amigo. Vamos! Dois, motivo teu amigo. Sem tirar a bolha da cabeça. Dez, gura! Quatro, cinco, zero. Gura! Acabou não. Vai, Medusa! Três, três, quatro, cinco. Pode fazer isso. Você não vai poder com o fuzil, hein? Quatro. Levanta! 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 Saudade Medusa! Essa bone é que ele deu ao senhor? O senhor pode falar e repetir quem deu essa bone é ao senhor? Todo saudade busca-pé. Entendi, entendi. Busca-pé, né? Tem como ver aqui pra frente, por favor? Deixa o seu corpo duro como se fosse fuzil. Venha cá. Vamos testar o canhão. Segura aqui, Saldanha. Saldanha. Por favor. Fica aqui. Você pega na perna dele e você pega assim pra ele virar. Como se fosse conhão. Pega na perna dele. Pega na perna dele. Não pode não. Na perna dele. Segura o corpo dele. Pega na perna. Vira ele pra lá. Aê! Ô, ô, ô! Atirou! Isso! Não, assim não. Assim não. Errado, hein? Tá me pegando errado, hein? Pra lá, pra lá. Tá pegando pra lá. Calma, respira. Atirou! Boa, palmas. Serviço concluído. Pode assinar aqui, tá a van. Vai vindo aqui a meia hora pegar vocês. Aproveitar que já estão com a roupa. Pode assinar. Você já almoçado, que lá não tem almoço. Não, ele já almoçou. Já almoço, hein? Não, não. Infelizmente, mas o senhor vai almoçar agora. Esse inchaço aí. Já almoçou sim. Toma suco. Última ordem para casa. Me beije antes da guerra. Me beije antes da guerra. Me beije antes da guerra. Isso não pode. É contra a lei. Vamos embora. É contra a prata e mata. Isso. Às 4 horas. Tá mexendo o que, senhor? Que merda! 4 horas! Ok, senhores. A van vai vir às 4 horas da tarde. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.